Fala galera, seja muito bem-vindo novamente ao nosso treinamento onde você vai aprender a criar um aplicativo para login utilizando o web service. Convido você a visitar o meu site marcomado.com.br e saber mais detalhes dos cursos que eu tenho aí disponível, né? 100% online com mais de 2 mil alunos aí em 25 países até o momento. Dá uma olhada aí, espero que você goste, espero que você curta, ok? E o mais importante, né? Se inscreva no treinamento. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora vai ser criar o nosso banco de dados. O nosso banco de dados vai ter duas tabelas. Uma tabela vai ser o perfil do usuário, se ele é um usuário comum ou se ele é um usuário administrador. Dependendo do perfil, ele vai ter mais ou menos opções ali quando ele logar no aplicativo, ok? Na verdade nós vamos criar telas de cores diferentes, tá bom? Aí depois você pode pegar a técnica, o processo, a regra de negócio, o script que foi feito, né? Implementar do jeito que você quiser no seu aplicativo, tá bom? Então vamos fazer um aplicativo sofisticado nesse momento. E aí nós vamos ter uma outra tabela aqui, a tabela de usuários mesmo. E essa tabela vai estar ligada com chave estrangeira, né? A tabela de perfil de usuário. Vamos trabalhar com duas tabelas, isso é legal, as pessoas pedem sempre pra mim, né? Como é que eu faço pra trabalhar com duas tabelas? Pessoal, se você consegue trabalhar com uma, trabalhar com duas, três ou quatro é a mesma coisa. Não tem dificuldade nenhuma. Mas eu vou mostrar o processo pra vocês. Então vamos criar o nosso banco de dados aqui. O nome do banco de dados vai ser YouTube. Lembrando que eu já estou com o meu servidor localhost, rodando MySQL, devidamente configurado, instalado, tudo funcionando 100%. Eu tenho aqui no meu Mac, né? No meu Mac, tudo rodando separado. Não vou ensinar a fazer essa instalação porque existe muito conteúdo ensinando a fazer isso. Principalmente aí aqui no YouTube. Vou passar dicas importantes pra vocês. O que você vai fazer? Depois que você for criar o seu banco de dados, você tem que escolher aqui a coleção de dados, o collection, o code page. Então o que você vai fazer? Vai procurar aqui o UTF-8, este camarada aqui, UTF-8 General CI. Por que isso é importante, pessoal? É importante pra que o web service, pra que as mensagens que contêm palavras, strings com os acentos na língua portuguesa, sejam apresentados certinho lá no Android. Se você escolher um collection errado, isso vai dar problema pra você. Pode acreditar nisso aí, que eu já passei por dificuldades em relação a isso, né? E tô passando uma dica pra você aí, tá bom? Na hora de criar o banco de dados, já cria aqui corretamente o collection. E agora a gente cria o nosso banco de dados, clicando aqui em criar. Pode ser que no seu administrador lá seja diferente, tá, pessoal? Então, vai ter um lugar pra você digitar o nome do banco de dados, escolher a collection e mandar criar, né? Se mudar aí, você faz as adaptações. Legal. Agora vamos criar duas tabelas. Uma vai ser perfil. Essa tabela de perfil, ela vai ter, na verdade, quantos campos? Vai ter um campo ID. Vamos lá. Um campo ID. Um campo para o perfil, um campo para a data da criação deste perfil aí na tabela. Três campos só. Se precisar, depois a gente cria mais, tá? Tô fazendo isso aqui no peito e na raça. Então, três campos, né? Vamos aqui, executa, manda criar. Pronto. Agora vamos adicionar os nossos campos. Primeiro campo vai ser o ID. Segundo campo vai ser o perfil. Terceiro campo vai ser a data de inclusão. Vamos lá. Tipos de dados, né? Aqui nós temos a coluna tipo. Tipo de dado. Data de inclusão vai ser date timestamp. Aí aqui nós vamos dizer o seguinte, que o padrão, né, vai ser current timestamp. Ou seja, toda vez que eu inserir um registro nessa tabela, a data e hora que for inserido vai ser adicionado automaticamente. Isso é um recurso, né, muito legal. Você não precisa ficar inventando a roda aí, criando processo para pegar a data e etc, né? E hora. Isso é bobagem, entendeu? Pode fazer desse jeito aqui que funciona 100% aí você ganha tempo. Perfil. Perfil. Eu vou criar o perfil, tipo, vou achar, vou colocar ele com apenas um carácter. A para administração e U para usuário. Ok? Nada mais, né? Aqui, pessoal, se fosse o caso de mudar o collection, né, você aqui tem a opção de mudar. Como a gente já definiu que o banco de dados é UTF-8 General CI, todos os campos que forem baixar, que forem receber texto, né, tipo text, etc, já vai herdar automaticamente a propriedade do banco de dados. Então você não precisa se preocupar com isso, ok? Beleza. Agora a nossa chave primária. A chave primária da nossa tabela. Aqui a gente tem a opção, né, chave primária. Ok? É só clicar em executar, autoincremento, ele já criou aí para nós tudo o que precisa. Não preciso fazer mais nada. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é mandar. Se você quiser ver o SQL, ó, você clica aqui, ó, esse é o SQL, você pode copiar esse SQL aqui. Eu vou até copiar esse SQL, vou deixar ele ali nos comentários da nossa aula. Quem quiser, né, pode copiar e rodar esse cara aí, tá bom? E depois você clica em salvar, nossa tabela está criada. Olha só, lembra que eu falei, ó, UTF hoje general CI. E aqui, ó, chave primária, autoincremento, já criada. Beleza? Vamos criar a nossa segunda tabela. Nossa segunda tabela vai ser o seguinte. Eu vou até pegar esse próprio script que a gente fez aqui, ó. Vou colar ele aqui, vou fazer na mão, né. Vai ser usuário. Olha que legal. Usuário. ID, autoincremento. Aqui no lugar de perfil vai ser login. E o login, ele vai ter, vamos colocar 15 caracteres. Aqui não vai fazer muita diferença, né. Vai ter mais um campo chamado senha. E este cara aqui vai ser de 32 caracteres. Por que 32 caracteres? Porque nós vamos criptografar a nossa senha. Por enquanto eu vou gravar texto puro. Depois, lá no final, quando tudo estiver funcionando, eu vou ensinar você como é simples criptografar uma senha. E aí, eu vou passar uma dica pra você. Onde que é melhor criptografar? Lá no Android ou aqui, né, no banco de dados? Em que momento que você criptografa? Então, são alguns conceitos, né, alguns comentários, algumas discussões que a gente pode fazer durante esse treinamento aqui. Tá legal? Por enquanto, 32 caracteres. Por que 32 caracteres? Porque é o tamanho aí de um hash MD5, por exemplo, tá. Tem MD5, tem o SHA1, tem vários, né. Tem a combinação deles aí. Mas eu vou usar aqui apenas para exemplo didático, o MD5, que tem 32 bytes, 32 caracteres, ok. Feito isso, o nosso script está pronto, pessoal. É só mandar executar, ele já criou. Legal, pessoal. Agora que nossa tabela já tem aqui a chave estrangeira, né, o campo para chave estrangeira, a gente precisa transformar este camarada em uma chave estrangeira. Pra isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o nosso SQL, ok. Eu já tenho o scriptzinho aqui. Como é que ele funciona, né? Outer Table Usuário. Adiciona Foreign Key. Qual é a Foreign Key? Qual que é o campo na tabela usuária? É o FKID Perfil, ok. Este campo, ele se refere ao campo ID na tabela perfil, ok. Só isso. Manda executar. E tá feito, né. Se a gente olhar a estrutura, o que que aconteceu? Olha aqui, agora a gente tem uma tabela que tem chave primária e chave estrangeira. Significa que eu não consigo mais adicionar nada nessa tabela se não tiver a chave estrangeira lá, né. O atributo do perfil adicionado, ok. Ele não aceita nulo, tá vendo só? Se eu tentar inserir aqui, o que que vai acontecer? Vamos colocar, por exemplo, aqui, usuário MADO 100123. Manda executar. Olha aí. Ele não deixa porque o perfil não foi especificado. Como resolver, né, pessoal? Aí é banco de dados mesmo, entendeu? Banco de dados, né, que nós temos que ir lá na tabela, perfil. Inserir um perfil. Neste caso aqui vai ser A de administrador e o outro vai ser U de usuário. Não precisa colocar nada no ID porque ele é autoincremento. Manda executar. Pronto. Agora a gente tem dois registros aqui. O A de usuário e o U de... O A de administrador e o U de usuário, né. Legal. Agora a gente vai aqui na nossa tabelinha e vamos adicionar aqui o nosso registro. Olha que legal. Aparece, tá vendo, ó? Ele é A, né, de usuário. E vamos colocar o nome do cara que vai ser Mado e a senha dele 1, 2, 3. Essa senha é pura mesmo, não tá criptografada ainda, tá? E aqui vamos colocar mais um que é o admin, que seria aluno, aluno e a senha dele 3, 2, 1. Ok? Manda executar. Tá aí. Ele inseriu agora com sucesso os dois registros. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu vou deixar os scriptzinhos aqui no comentário desta aula para que você possa criar aí também essas tabelas, tá bom? Mas é muito fácil, eu sugiro que você faça isso manualmente para você praticar. Agora que a gente já tem dois registros, o que eu vou fazer, né? Nós vamos utilizar o postman para validar os scripts PHP. Vamos criar um script PHP já do Web Service, consultando estes dois registros, devolvendo esses registros. Então, a hora a gente vai passar que eu quero o ID administrador, a hora eu quero o ID usuário. Aqui a gente vai fazer umas brincadeirinhas aí com os scripts para você entender. Testar. Estando tudo funcionando 100%, a gente fica tranquilo lá na parte do Android. Tá bom? Até a próxima aula. Compartilhe aí esse vídeo. Espero que você curta. Qualquer dúvida, comente aí que eu respondo para você. Até breve. Tchau, tchau, galera.